E aí galera, beleza? Vamos ver qual é a estimativa da população mundial para 2021. Quantos habitantes tem no mundo todo? Então vamos lá, acompanha comigo aí, já vai metendo o dedo no like aí, compartilha o vídeo para mais pessoas. A infraescola, população mundial, então vamos lá. Em 2021, a estimativa da população mundial indicou 7,8 bilhões de habitantes. De acordo com os dados no portal, metade das populações vive em centros urbanos, cerca de 3 bilhões e meio. De acordo com o relatório público pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2050, a tendência é de que o número de pessoas no mundo chega a 9 bilhões. Já para 2100, a estimativa é de 11 bilhões. Eita porra, vai crescer, hein? Em 2018, pela primeira vez, o número de pessoas com 65 anos apresentou-se o maior do que a quantidade de habitantes com menos de 5 anos. Em estudo realizado pela DESA, Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em 2017, foi comprovado que o crescimento da população teve como consequência a desaceleração da taxa de fertilidade, que provavelmente continuará caindo. Também foi demonstrado que a população aumenta em 83 milhões, no que se refere à quantidade anual de nascimento no mundo. No caso da Índia, foi indicado que o país deve superar o número de habitantes da China. A Índia vai superar o número de habitantes da China, vai passar a população da China, que é de 1 bilhão e 400 milhão de população na China, parece, se não me engano. Nação mais populosa do mundo, dentro de um período de 7 anos. Ainda segundo o documento, o Brasil aparece entre os 10 países que registram menor a fertilidade. O Brasil está entre os 10. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, mete o dedo no like aí, ó. Mais uma informação para vocês aí, ficar por dentro das coisas, beleza?